Pessoal, hoje o WhatsApp conta com uma base de usuários ativos de 2 bilhões. Está bastante coisa, né? Contra 700 milhões do Telegram. Lembrando que o Telegram, o código dele é aberto, disponível. Na parte do servidor ele é fechado e totalmente centralizado, assim como o WhatsApp. Ele também não entrega criptografia de ponta a ponta por padrão. Fora que ele tem outros problemas aí. E se eu falar para você que o WhatsApp não é o cara mais utilizado aqui, nessa lista aqui? A gente tem um mensageiro, ele é totalmente software livre, ele conta aí com a sua licença GPL versão 3. Ele tem uma base de usuários ativos de 4.26 bilhões de usuários. E é enviados por segundo cerca de 3.000.000 mensagens a cada segundo. Estou falando do que? Do e-mail. E é aí que entra um mensageiro muito legal chamado Delta Chat. Se tiver a ideia, a brilhante ideia de utilizar os e-mails já existentes de cada usuário, de vários servidores, que são totalmente descentralizados e federados, né? Para fazer um chat em cima disso. E aí, nesse vídeo eu quero mostrar para você o funcionário dele e como ele é legal. E totalmente multiplataforma. Vamos dar uma olhada aqui nele? Deixa eu acessar ele aqui, ó. Então, delta.chat, tá? Ele tem, como eu falei, multiplataforma. Já venho utilizando ele por algum tempinho. E, sem falar que ele é totalmente indicado por ativistas aí, tá? Apesar que o e-mail tem alguns problemas que eu vou relatar ao longo desse vídeo. Mas ele é totalmente indicado para ser utilizado aí, tá bom? Beleza, vamos baixar ele aqui para ver o funcionamento dele, ó. Vou vir aqui embaixo. Olha só quanta coisa tem aqui, né? Vou pegar aqui a parte do app image aqui para o Linux, tá? Outras formas aqui de fazer também, buildar, né? Mas eu vou pegar o app image, que é o mais base, mais simples aqui que tem. Espera aqui para baixar ele. Beleza, feito o download, a gente vai... Vou vir aqui no... Na base normal, né? Vai... Propriedades, permissões e botão permitir para executar esse aplicativo. Vou dar um, dois cliques aqui nele no app image. É como se fosse um portável aí do Windows, né? E ele vai abrir o seu cliente aqui, tá? E você vai se perguntar o seguinte, Jeff, beleza. E usa o quê? O e-mail para transportar mensagens? Sim, o seu e-mail que você já tem. Você tem um e-mail lá no Hotmail, no Gmail, no RiseUp, enfim, qualquer outro e-mail aí que é permitido. Você vai ter... Você vai se logar com a sua conta aqui, ó. Acesse o meu servidor, ó. Você vai se logar e ele vai entrar. Tá, então eu vou botar aqui, ó, o e-mail comum que eu tenho. Ele, normalmente, ele vai se autoconfigurar. Ele tem uma lista que eu já vou mostrar para vocês. Ele vai se autoconfigurar. Se não se autoconfigurar, você vai vir avançado e botar algumas informações aqui básicas aqui do seu e-mail, tá? Vou botar aqui acessar. Ele vai fazer o carregamento. Olha que legal. Um pouquinho. Ó, e ele entrou, tá? Então, basicamente, ele transforma o seu e-mail num client como se fosse o WhatsApp, Telegram, etc. E ele tem suporte a muitas coisas aqui, sendo que a fundação aqui, ele está recebendo bastante doações. Então, eles estão cada vez incluindo mais coisas bem bacanas, tá? Então, ele não é centralizado, tá, pessoal? Não tem centralização nenhuma, tá? Ele é totalmente, como eu falei, descentralizado por depender do seu e-mail. Então, cada pessoa vai ter uma conta e um serviço diferente, às vezes auto-hospedado ou algo do tipo. Ele é como se fosse um front aí, tá? É como, sei lá, um client de e-mail, como se fosse o Thunderbeard, Outlocks, caras aí, tá? Como se fosse isso. Então, nada é centralizado. Eles não têm um servidor. Isso aqui é só um front que vai trabalhar com a sua chave ou chaves privadas e públicas, tá? Vai fazer a troca com o usuário, porque a criptografia é usada ponta a ponta aqui, tá? E2EE, tá? End to End Encryption. E é troca essas mensagens e você já começa a trabalhar de uma forma criptografada. Eu vou adicionar um usuário aqui, tá? Ele tem essa interface básica. Eu vou clicar no mais aqui e vou adicionar o usuário de e-mail aqui. Vou botar um aqui. Pra gente, ó, novo contato. E eu já entrei aqui na conversa. A primeira vez que eu acessar a mensagem aqui, pessoal, tá? Deixa eu botar um pouco menor aqui pra vocês verem. Ele vai trocar a chave. Então, a primeira mensagem nunca é criptografada, tá? Vou dar um Oi aqui. Tem que dar um Ctrl Enter, no meu caso. Não demora tanto, tá? Ele usa o Push Map aí pra fazer a entrega de mensagem. Foi enviado. Então, a primeira não é criptografada. Eu tô num outro client aqui, tá? E ao clicar aqui, ó, eu posso vir em apagar ou aceitar, tá? Vou dar aceitar aqui e vou botar aqui tudo bem com você. Pra gente ver o funcionamento, tá? Vou botar aqui um emoji. Vou mandar mensagem. Agora você pode ver aqui, ó. Tentar reduzir essa parte do chat. E tem um cadeado, tá vendo? Esse cadeado indica que tá criptografado já a mensagem pro padrão. Basicamente, resumindo, tá? É como a gente enviasse um e-mail criptografado com o GPG bonitinho. Só que a gente sabe pra trabalhar com o GPG. No Thunderbit é fácil, né? Mas tem alguns clients aí que é meio complicado. A gente tem que fazer uma série de configuração. Onde aqui já é o padrão tranquilamente, tá? Ele trabalha tranquilamente. Aqui tá... Chegou a mensagem aqui, ó. Então já tá com um cadeado aqui nesse meu lado do cliente também, tá? Então tá criptografado agora. Eu posso trabalhar normalmente. Vai dar tudo certo. Outra coisa legal é que eu consigo enviar em anexo arquivos aqui, ó. Arquivos, mídias, videochamado também eu já vou mostrar. Vou mandar esse aqui do Docker, ó. Só que, claro, tem um limite dependendo do seu servidor de e-mail, né? Dependendo do seu servidor ele vai ter um limite aqui. Porque como eu falei, isso aqui é um front não centralizado, né? Ele é só um front mesmo que vai trabalhar com as chaves, a forma de enviar mensagens. E somente isso, tá? Se eu pegar uma imagem, vamos ver se eu acho uma imagem aqui. Vai mandar normal. Então basicamente é algo facilitado aí pra você, tá? Tem aqui também o cadeadinho. Então tá criptografado. Tá tudo certinho, tá? Já chegou o arquivo aqui do Debi, ó. Daqui a pouco chega a mensagem lá do... Ó, tá vendo? Que eu tô logado. Já veio a mensagem, eu posso acessar normalmente, tá bom? Baixar, etc. Então olha só que legal, né? Divertido isso aqui, né? Muito recomendado pra uso profissional. Inclusive eles até indicam. Depois a gente vai falar até sobre isso aqui. Eu tenho a parte de videochamada aqui também, tá? Onde essa parte é descentralizada. A gente sabe que e-mail não trabalha com... Não tem como a gente se comunicar dessa forma, né? Fazer videochamada. Eu lhes uso algum servidor à parte, como o Jits, por exemplo. A gente pode configurar. Eu vim aqui, ó. Menu Hamburger, né? Como eu falo. Configurações. Deixa eu ver se eu tenho avançado aqui. A gente consegue trocar isso aqui. Aí é que eu não me lembro onde é esse negócio aqui. Ah, aqui. Recursos experimentais, ó. Posso fazer uma videochamada. Tá vendo que tá desligado aqui, ó? Posso vir e ligar e usar algum cara disponível aqui, como o Autistice, né? Que é como se fosse o Rise Up aí, tá? Um grupo de ativistas. Jits ou personalizado. Se eu puder botar em Jits, ao pressionar aqui pra criar uma conversa, tá? E vai criar um servidor aleatório. Ó, já foi mandado lá uma confirmação. Olha lá, criou aqui uma... No Firefox abriu uma aba pra mim fazer a minha videoconferência, tá? E a Jits, que também é totalmente software livre. Olha que bacana. Legal essa parte, né? Você tem um controle melhor aí, usando várias ferramentas aí, complementando. Bem estilo Unix, né? Estilo Unix. Aquela ferramenta faz uma coisa e muito bem. Essa ferramenta faz o quê? Essa comunicação. Pra fazer uma conversa, por exemplo, usar um outro servidor pra fazer isso, tá? Bem legal essa parte aí. Claro que tem os seus problemas nesse caso. Mas, tudo tem problema, né? Beleza, ó. Foi mandado aqui. Já aparece aqui pra mim a parte pra acessar o convite, tá? Beleza. A gente tem outra que posso mudar a conta também, se eu precisar, ó. E as configurações básicas aqui, que eu não vou ficar entrando muito em detalhe, né? Pode ir trocando aí as configurações básicas. Depois eu peço pra você ir dar uma olhada aí nesse cara, tá? A parte de tema aqui também. Tá roxo. Melhor. Fechou? Outra coisa. Em celular, eu fiz um teste aqui no celular que a minha esposa tem. Que é um iPhone. E aí a gente consegue mandar mensagem, tá? Então pega a mensagem de áudio ali. Normalmente. Tá? Vai clicar, ele vai abrir do próprio celular. Tipo, do iPhone tem cliente que... Um software, né? Que abre pra gravar o microfone lá. Ele usa esse cara, o seu próprio software do seu celular, pra fazer essa gravação. E aí você sai e depois envia, tá? Então é dessa forma que eles trabalham. Aí você tá perguntando assim, ah, Jeff, beleza. Então todo mundo tem que ter o Delta Chat? Não, cara. Não precisa. Então se você pegar um e-mail convencional... Deixa eu ver o e-mail aqui que eu tenho, ó. Vou dar uma mensagem pra ele aqui, tá? Pro Jeff, que não tem... Você manda uma mensagem pro seu amigo. E não tem o Delta Chat instalado. Não tem problema. Você vai conseguir mandar uma mensagem normalmente. Só que, obviamente, não vai ser criptografada daí, né? Porque ele vai ter que ter o cliente ali pra criptografar as mensagens. Beleza? Se a gente vir aqui e mandar a mensagem aqui pro Jeff... Vamos tentar ver, né? Se dá, né? Caso aqui, porque eu tô mandando pra mim mesmo. E, cara... Tá, eu vou mandar aqui pra mim. Tá criptografado, obviamente. Vamos ver se ele vai vir a mensagem aqui. Vem a mensagem lá, ó. Tá? Aqui, no caso, como eu tô mandando pra mim, né? Ó, tá vendo que ele tá sumindo automaticamente? Ele moveu pra pasta certa. Obviamente, ele vai pegar e vai... E vai tá criptografada. A mensagem não é vista. Porque tá usando a parte de criptografia, né? Mas se eu mandar pra um usuário normal, vai dar tudo certo. Vamos ver se eu consigo mandar pro Gmail aqui. Se você quer aprender mais sobre links, acessa slackjeff.com.br. Tem cursos lá bem bacanas. Tem ao vivo e gravados, tá? Tem um pacote aqui que tá sempre com um valor bem legal e pra todo mundo, tá bom? Esse é o valorzinho. Tem nove cursos, mais 130 horas de aula. Com acesso vitalício e plataforma própria, tá? Não é aí via Google Drive ou algo do tipo. Não, tem plataforma própria pra estudo, tá bom? Então, você pode vir aqui, adquire, manda um comprovante lá nesse e-mail aqui. E eu já boto aí pra você trabalhar aí, estudar aí na plataforma de curso. Você vai tá já pegando a manha aí até o final do ano. Beleza? Acesse lá. Dexdia.com.br. O link tá na descrição. Beleza, pessoal? Então, agora vamos acionar o Gmail, né? Tem até aqui. Eu tinha botado antes. Gmail.com. Oi, tudo bem? Vou mandar aqui pra você ver como funciona. Vamos mandar um arquivo também de imagem aqui. Você vem em anexo lá pra pessoa, né? Então, sem delta chat. Funciona como um cliente de meio normal, tá? Só que facilitado aí pra você. Obviamente. Ó, já chegou aqui, ó. Tá? Coloquei a mensagem, ó. Esse chegou uma mensagem. Cadê o outro? Usa aqui agora. Então, oi, tudo bem? Tá lá a imagem em anexo pra mim, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, ele não é criptografado. Tá vendo que ele não tem um cadeado? Já com um cadeado, né? Ele tá criptografado. Então, ou seja, posso me comunicar com qualquer pessoa que tem e-mail. Isso, usuários ativos, 4.26 bilhões, como eu falei pra vocês, em 2022. Nesse ano. Então, se a pessoa tem um e-mail que, obviamente, é o seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia. Qualquer pessoa tem e-mail porque no Android ele pede, por exemplo, né? Você consegue já mandar aqui, trabalhando dessa forma como mensageiro, mandar e-mails aí pro pessoal. E o pessoal pode vir puxar o seu e-mail pro Delta Chat aí no seu client, etc. Tá? Bem legal, né? Enfim, cara. É bem legal trabalhar. A gente pode fazer grupos aqui, botar um novo grupo aqui. Tem verificado também, tá? É como se fosse um verificadinho do Twitch, né? Aquele grupo é oficial, por exemplo, tá? Inclusive, tá usando isso aqui pra criar grupos aqui pra gente trabalhar ao invés do Telegram. Vou criar um grupo aqui, então. Vamos usar a mesma imagem de sempre. Beleza? Vou botar aqui Jeff Grupo, tá? É... Vou adicionar participantes aqui. Deixa eu ver. Eu vou adicionar Jeff aqui, tá? O que não tem o Delta Chat, como a gente viu. Vou criar os leques dos usuários aqui também, tá? Vou botar mais um aqui. Vou botar os três aqui, ó. Pronto. Então, três aqui, usuários. E eu vou criar o grupo. Posso adicionar via QR Code, né? QR Codes ali. Vamos criar o grupo aqui dos usuários. E pronto, tá? Tá facilitado aqui o nosso grupo. Vamos botar aqui um oi. Beleza? Vamos ver lá no outro client. Aqui, ó. Jeff Grupo. Adicionado, ó. Eu fui adicionado ao grupo. Beleza? A mensagem não foi entregue, tá? Então, essa é uma forma de grupo. Beleza. E o grupo verificado. Cadê? Vamos criar um novo grupo verificado. Vai ter um símbolo ali. Verificadinho, tá? Vou botar aqui. Nessa parte aqui, galera. Pra mim, adicionar um participante por aqui não vai dar, tá? Ele vai ter que ser verificado, no caso, com QR Code, tá? Então, ele vai ser criptografado de ponta a ponta esse grupo. E é um grupo fechado. É onde ele vai ser totalmente criptografado. Então, posso criar um grupo aqui, ó. Pra mim, adicionar não vai ser por aqui. Aí vai ter que ser via QR Code, tá? Gera o QR Code. Você copia, manda pra pessoa. Ou manda essa fotozinha. E ela vai lá. É... Escaneia, tá? E ela entra aí no grupo. A gente tem aplicativos pra escaneamento de grupo, né? Aonde vai ser entregado esse código aqui. Posso mandar dessa forma. Ou eu posso escanear, tá? Mais QR Code que eu tenho um script aqui que faz isso. Dot. A gente vai escanear esse QR Code. Tá? Tirou a mensagem ali pra mim, tá? Copiar toda essa parte aqui, ó. Vamos lá no meu chat aqui que eu tenho. E... Opa. E... Coladinho aqui. Escanear o código QR, tá? Mais opções. Eu posso carregar a imagem. Ou colar da parte da área de transferência. Ele vai entrar aqui no grupo, tá? Beleza. Agora, eu preciso confirmar na outra parte pra entrar. Corto o que é o chat. Beleza. Adicionado. Pando de F adicionado. Tá? Agora tem dois membros. Já tá adicionado os dois aqui, tá? Pra mim mesmo. Perceba que agora esse grupo verificado, ele tá criptografado. Bom? No princípio, eles estão desenvolvendo um esquema pra deixar pro padrão já um grupo criptografado. Mas enquanto não vem esse recurso, a gente pode usar esse privado aqui. Lembrando que num grupo aberto não é criptografada a mensagem. Ou seja, se eu ir lá no meu Gmail, ó. No grupo aqui, eu consigo ver tudo que foi feito no grupo. Consigo ver essa parte aqui. Então, não tá criptografado por padrão. Qualquer pessoa com acesso a esse e-mail consegue ver. Aqui, já tem um cadeado. A gente consegue ver que está criptografado. Se eu clicar em seu na mensagem, detalhes de mensagem, vai ter todas as informações aqui. Tá? Então, o estado aqui tá criptografado. Outra coisa aqui também que eu queria mostrar é que conseguimos tirar a criptografia. Eu não sei porque você quer tirar a criptografia, mas eu vim aqui na configurações e avançado. Eu posso remover a parte da criptografia, então nada vai ser criptografado. Beleza? Temos outras opções aqui também, pessoal. E eu recomendo vocês dar uma olhadinha, tá? Eu consigo, inclusive, exportar ou importar a chave secreta. Vamos por uns pontos negativos agora que existem, tá? Obviamente existe, tudo existe, mas isso aqui já é criptografado por padrão, né? Então, tchau, Telegram. Adeus. Um problema que eu vi nisso aqui é que cada servidor trabalha, tá? Como é totalmente descentralizado, cada servidor de e-mail trabalha de uma forma quando se trata de spam. Controle de spam. No Rise Up que eu utilizo, eles têm um controle de spam bem forte. Então, acaba que se você mandar muita mensagem em sequência, acaba que te bloqueando por alguns minutos. Isso pode vir até dar uma suspensão de conta, talvez. Eles acham que vai ser algo como spam. Em cada servidor, ele vai trabalhar de uma forma diferente na parte de controle de spam. Você tem que dar uma olhada aí, tá? Outra coisa, como ele fica localmente na sua máquina, se você for passar o celular, se você está no seu computador, no seu notebook e for passar para o seu celular, você vai ter que exportar a chave, fazer backup também, tá? Inclusive, eu posso ensinar aqui em outro vídeo a fazer isso. Você vai ter que importar a chave lá para funcionar, a chave privada no seu outro dispositivo. Se você quiser acesso a todos os mensagens, fazer um backup e transformar para lá também. Bom, e aí ele vai ter acesso a tudo. Então, a sincronia dele, infelizmente, é assim mesmo, tá? Quando é criptografado, a gente sabe que sintonia é meio complicada. Aí você fala, por que Telegram sincroniza? WhatsApp sincroniza por quê? Porque eles têm a sua chave privada lá no servidor deles. Por isso que você pode entrar em qualquer dispositivo que vai funcionar certinho, né? Então, é assim que funciona. Outra coisa, tem vazamentos de metadados, tá? Todo e-mail, ele tem um número bem grande de vazamentos de metadados. Então, tem vários carimbos lá que estão disponíveis. O DeltaChat, quando é de DeltaChat para DeltaChat, ele tenta criptografar ali toda a parte de assunto, esse tipo de coisa, tá básico aí. Mas é vazado metadados. Dá para saber quem está conversando com quem, mas vai estar criptografado, tá? Então, no mais, eu recomendo o DeltaChat, assim como os outros ativistas. Outra coisa também que eu queria mostrar aqui, que é importante, é que se eu acessar aqui, deixa eu ver aqui, o providers.delta.chat. Eles têm uma lista de e-mail, né? Eles estão sempre atualizando isso aqui, mas de lista de e-mails que funcionam ou que tem que ter uma preparação básica na hora que a gente vai adicionar uma nova conta. Então, por exemplo, a All aqui, eu tenho que ter que preparar, ó. Então, se você clicar em Preparar aqui, ele vai te mostrar como você pode preparar para funcionar com e-mails da All, tá? Ó, o rei.com não funciona, tá vendo? Tá vermelhão aqui. Proto, meio não funciona porque eles vão trabalhar com IMAP, se eu não me engano, né? Vou até ver aqui se é isso mesmo. É, eles vão trabalhar com IMAP, tá? Eles vão oferecer IMAP por enquanto, até agora. Price is up que funciona, mas tem um problema do spam, como eu falei. Você mandar muita mensagem, se você conhece, dá problema. Tutanota também não funciona, tá? Not working aqui. Até porque, talvez é por causa do IMAP também, também a mesma coisa. Enfim, tem uma lista aqui pequena por enquanto, tá? Vamos ver que não precisa de preparação, ó. Então, são vários que não precisam de preparação. O Gmail, por exemplo, ele precisa de preparação, ó. Prepare aqui, que vai te ensinar como você pode preparar o Gmail. Bom, eu não uso Gmail, eu não indico usar, mas se você quiser usar, vai lá e faz, tá? E é isso, pessoal, tá? Isso aí que eu queria passar para vocês. Eu uso o Delta Chat com o meio próprio, né? Ele funciona, só tem que fazer a preparação também. E é bem simples, tá bom? E outra coisa, eu sei que a galera viu do Rise Up, mas já manda convite, eu não posso mandar convite para pessoas que eu não conheço, pessoal, infelizmente, tá? Porque se a pessoa fizer alguma coisa errada, o meu e-mail é excluído. E eu não quero que isso aconteça. Fechou, pessoal? Não esqueça do meu pacote de cursos. Te vejo no próximo vídeo. Use o Delta Chat. Tchau, Telegram. Tchau. Tchau. Tchau.